Oi pessoal, eu trouxe um anime de muito sucesso, então vou falar um pouco e já falo o nome beleza? Então vamos lá, o sonho do jovem Vakana Gojo é ser um kashirashi, um mestre artesão de bonecas tradicionais japonesas. De tanto estar focado em sua arte, ele fica alheio às novas modas e tendências, e tem dificuldades de se enturmar com a sala. Tudo muda quando uma das garotas populares, Marin Kitagawa, compartilha com ele um segredo inesperado, e seus dois mundos completamente diferentes colidem. Como saber um pouco o nome está aqui, se gostou desse joinha compartilha para ajudar o canal a crescer e até o próximo vídeo. Legendas por TIAGO ANDERSON